Música Aí ele fica dessa maneira pessoal, aí é só apertar aqui que ele vai fazer todo o modo diagnóstico Fala galera, sabe colocar o seu painel de instrumentos em modo diagnóstico? Vem comigo que eu vou te ensinar agora, aqui é um start stop mas na chave convencional também funciona Liga o primeiro estágio da chave, aperta e segura o computador de bordo, liga o farol, segundo estágio da chave, desliga o farol, meia luz, desliga a meia luz, 1, 2, 3 Aí ele fica dessa maneira pessoal, aí é só apertar aqui que ele vai fazer todo o modo diagnóstico É um recurso aí que pode estar trazendo mais informações aí do que o seu painel tem e se todas as luzes estão acendendo normalmente É só apertar novamente que ele faz a leitura de novo Aí para desligar é só desligar a chave Então você vai dar de novo